Oi, olá, olá! Gente, adivinha onde eu estou? Estou na loja de uma amiga minha chamada Coney Green no Bom Retiro. Já tem uma modelo ali, linda, maravilhosa, mostrando o vestido. A loja é a da Cadista. São 12 peças aqui na loja e para envios também. Envio, correio, ônibus, mesmo que o ônibus seja no Brás, ela envia. Vocês vão entrar em contato no WhatsApp para pegar todas as informações. Gente, é moda boutique finíssima, como vocês podem ver. O vestido, como é seu nome? Daiane. A Daiane com o vestido maravilhoso. Ela está aqui na porta da loja. Um monte de gente já parou ela aqui perguntando desse vestido, perguntando de cores, tamanhos. A loja tem PMG e algumas peças no GG, sendo que o G veste 42, tá? E as peças que forem até o GG vai vestir 44. Olha que linda. É forrado, né, esse vestido. A tendência com os detalhes já de verão 2020, que é muito cordão, miçangas. A tendência está muito assim, olha, tanto que tem até a miçanguinha aqui no ombro da alcinha, ó. Deixa eu ver atrás, dá uma voltinha. Atrás ela é amarradinha. Olha os passadores. Zíper invisível atrás desse vestido. Mas essa é apenas uma das peças que tem aqui, tá? Os tecidos nobres. Todos os tecidos nobres. É viscolinho, linho puro. Algumas peças de viscose magnetada com estampas exclusivas, tá? Esse daqui é um pantacour, né? É um pantacour na mesma estampa do vestido que ela está. Olha, que lindíssimo. Tudo muito lindo. Agora eu vou sair daqui da porta e vamos mostrar as peças aqui dentro, né? Gente, não sei nem por onde começar. Então vamos mostrar. Ah, sabe por onde que eu vou querer começar? Por essas peças de linho aqui. Essas, que é puro linho. Você pode pegar pra mim? Isso. Aí você segura um pouquinho o cabide. Olha, gente. Deixa eu mostrar desde o começo. Olha a qualidade. Moda boutique. Uma camisetinha e a pantalona. Pantacour, né? Pantacour. Deixa eu vir mais pra trás pra mostrar o corpo inteiro. Deixa eu ver. Vira ela um pouquinho, por favor. Ó, o zíper invisível atrás e a blusinha nas costas tem uma tirinha cruzadinha que tá muito linda também. Maravilhosa. Vamos lá. Essa daqui. Olha essa peça. Me chamou muita atenção. Olha os detalhes dessa saia. É uma saia, né? Saia. Uma saia. Ela tem essa fenda na frente. Uma cor incrível. Super linda. E esses cordõezinhos. Aí tem uma peça da parte de cima. Que é uma blusinha de alça com um botão. Combinando. Que forma um conjunto lindíssimo, gente. Olha. Que conjunto lindo. O que mais? Vamos lá. Deixa eu ver. Essas amarelas aqui, nesses tons. Mostarda. Em linho. E... É viscolinho. Viscolinho. Muito lindo também. Vamos. Deixa eu ver. Este. Eu estou escolhendo aqui. Opa. Caiu. Estou escolhendo aqui as peças para mostrar para vocês. Este é um macaquinho. Olha este macaquinho também. Que lindo. Lindíssimo. Com botão. Gola. Mangas. Tirinha para amarrar na cintura. Deixa eu ver atrás. Como que ele é? Atrás ele é básico. Tá. Agora estas peças aqui. Gente. Chama peças casadas. Eu aprendi agora. Quando uma peça combina com a outra. E você pode fazer vários conjuntos com a blusa, com a calça, com shorts. Olha este vestido, gente. Olha isso. Olha os detalhes dele. Deixa eu mostrar bem a frente primeiro. A alça amarradinha. Olha o tecido. Ele tem tipo um bordado. Um linho. Tipo um bordado assim. Que eu não sei o nome. Que já é do tecido. Babados na ponta. Super lindo. Vamos para a próxima. Então. Aí agora vai ter. Essa pantalona aí tem uns shorts. Do mesmo tecido. Aí combina com a blusa de alcinha. Para fazer um manequim bem legal. Uma vitrine bem legal na sua loja. Se você tiver loja. Fica lindo. Vamos ver a blusinha agora. Olha a blusinha. Super diferente. O botãozinho do lado. Olha como que é esse modelinho amarradinho. A coisa mais linda. Tá. Pronto. Pode guardar esse também. Vamos conhecer aqui. Deixa eu vir aqui. Esse a gente mostrou. Esse daqui agora. Olha este macacão. Gente. Eu estou escolhendo as peças aqui. Todas essas tem estoque, né? Tá. Todas essas peças que eu estou mostrando para vocês. Tem estoque e numeração. O macacão, o pantacúri. Olha os detalhes. Bolso. Vocês estão vendo que é moda boutique mesmo. Lindo. Maravilhoso. Vamos lá para o próximo. Daiane, né? Isso. Vamos lá, Daiane. Vamos ver esta. Ai, que blusa maravilhosa. Gente, olha isso. Olha essa blusa, gente. Que coisa mais linda. Nossa, lindíssima. A próxima, vamos ver. Ah, essa daí é uma alcinha. Super diferente. Com esse drapê no decote. E atrás também, ela é diferenciada. Olha como que ela é. Muito fofa. Tá. Aquela outra também me chamou super atenção. Essa que você está segurando. Isso. Olha essa blusa também. Que diferente. Amarração do lado. Deixa eu mostrar o lado dela. linda, linda, linda. Ah, e tem um shortinho combinando, é? Nossa, que lindo, gente. Nossa, é um short saia. Olha, demais. Muito lindo. Cadê a menina? Tem cores dele? Tem cores. Tem cores. Tem cores. Deixa eu ver atrás. Olha os detalhes. Tá. Vamos lá. Olha a outra cor. Gente, que lindo. Pode pegar. Olha que lindo. super diferente. Peças exclusivas. O que mais que tem aí? Vamos revirar aqui pra ver. Olha essa blusinha. Pode pegar essa daí também. Olha essa blusinha. As bijuterias vocês vendem aqui também? Vem. Não? Tá. Aqui é só pra compor o look, gente. As biju. Pra vocês terem uma ideia o que usar. Ó, a manguinha. Manguinha. Um pouquinho bufante. Uhum. Tá. O próximo. Vamos ver mais... Pode tirar esse também. Olha esse transpassado. Passado. Todas as peças forradas, tá, gente? Tô no bom retiro. Saí do Brás, gente. Tô no bom retiro. Loja da minha amiga. Uhum. E, nossa, o que que é isso? Que maravilhoso. Ah, gente. Eu não mostrei o cartão ainda, mas as informações eu já passei aí no começo do vídeo. Como vocês já viram. E vou mostrar o cartãozinho também. Maravilhoso. Tá. Coloca lá. Cadê o cartãozinho? Vamos mostrar o cartãozinho? Mas eu vou deixar no rodapé aí também as informações, o começo do vídeo. Aqui. Isso. Agora segura um pouquinho. Eu ia falar pra você ler, mas não precisa, porque aqui tá dando pra ver bem. Tá. Continuando. O que mais de bonito é isso? Escolhe uma aí pra gente mostrar. Esse aqui. Esse tá muito bonito também. Vestido todo abotoado, que nunca sai de moda. Entra década, sai década. E esse vestido é perfeito. É perfeito com bota, é perfeito com tênis, com salto alto. Lembrando que todas as peças aqui são tecido nobre. Moda boutique mesmo. É atacadista. Pra você que... Ah, pode tirar essa calça que tá maravilhosa. Pra você que vende, assim, em loja, em boutique. Ou tem clientes finos, clientes chiques. Todo mundo gosta, né? De roupa boa. Quem que não gosta? Olha isso, gente. A qualidade. Bolso cargo. Vamos escolher mais umas aí. Ai, atrás, como ela é linda. Olha, gente, que linda. É tipo uma sarja, esse, né? Outra cor do shortinho, né? A gente mostrou um off, um verde. Esse short saia e agora essa cor maravilhosa. Esse é um outro modelinho? É, um outro modelinho. Esse é um short mesmo, né? Short saia. Vocês podem ver que a cor... É o que vai pegar no verão, né? Essas cores, assim como o tie-dye também, que ela tem peças aqui no tie-dye. E tem muitas peças com esse acabamento, né? Olha que graça. Tá vendo o acabamento aqui? Que é um cordãozinho, né? Ainda estampado no mesmo... Na mesma estampa do tecido. As peças com o acabamento perfeito. Blusinha básica. Olha que fofa. Em viscolinho. Tá linda. Agora, esses tecidos também, que, nossa, tá usando demais. Que eles têm um enrugadinho. Olha, tem o top dele. Com manga tipo cigana, mas é bufante. Agora, o shortinho. Combinando. Tem dois tipos de blusinha. É short saia ou só saia? É saia. Essa é saia, gente. Sainha. E a blusinha. Vamos ver a blusinha. Blusinha com botão. Alça larga. Sério. Esse tem o cintinho de cordão. Ele é transpassado. Deixa eu pegar aqui. Olha, gente. Transpassado. Na frente, atrás. E tem... Deixa eu ver. É. Aí você coloca esse cinto, que tem essas miçangas, que também tá usando muito. A manga, um toque bufante. Tá. Ai, que coisa linda. Qual? Todos. Olha esse. Nossa. Gente, olha isso. Olha isso, gente. Nossa, essa combinação de cor tá maravilhosa. Esse verde com esse azul marinho. Botões na pantalona. Estilo um pijamão. Olha que linda. Lastex, que vai super pegar. Ah, detalhe. O cordãozinho, tá vendo? É da mesma cor da sobreposição aqui da calça. Então... Ah, e tem outra cor também. Vamos ver. A blusinha é um modelinho diferente, mas na mesma pegada, assim, de ter o cordãozinho combinando com os detalhes da calça. Olha só. Nossa, deixa eu ver. Vira de novo a blusinha. Ó, o botãozinho, gente. Forradinho. E na cor. Deixa eu pegar essa calça pra gente ver a fluidez. Olha, quando você anda, ela abre um pouquinho, porque ela é aberta na frente, tá vendo? Tem a fenda, aí vai mostrando um pouco da perna, fica muito charmoso. Esse tem um outro tom de verde, né? Um verde mais tcham. É a mesma blusinha que a gente mostrou, mas em outra cor. Olha esses tons. Nossa, que lindo esse daí. Olha esse também, gente. Transpassado em cima. Cinto acompanhando com fivela. Babado embaixo. Forrado. Zíper nas costas. Zíper invisível. Tá. Agora vem uma blusinha alcinha. Alcinha finíssima, regulada. Regulável. E ela faz um conjunto, né? Vamos ver. O que que é isso? É outra blusa? Ah, não. É outra blusa. Essa não faz conjunto, não, né? Essa. Essa é da família. Essa é da família. É o vestidinho, essa blusa e essa blusa de alça. O detalhe dela é nas costas. Quer ver? Mostra as costas pra ela ver. Ah, sim. Botãozinho de cor. Mas não é tão simples assim. Engana, né? E agora pega outra blusinha, por favor. Aí a outra blusinha. Essa blusinha, que é bonita dela, é o fato de ela amarrar. Pega os cabis de todos aí. Pega tudo junto. Ah, é uma regatinha, né? Uma é a alcinha, outra... Nossa, que chique. E tem um transpasse, né? Tem um transpasse. Olha, gente. Essa daqui, ó. Mais pra frente. Isso. Essa é a outra variante delas. Faz tempo que você tem confecção? Muito tempo. Lindas, maravilhosas. Entende tudo. A Jane tem de tudo, gente. Sabe tudo. De roupa, de moda, de modelo, de tecido, de confecção. Vai um pouquinho mais pra trás, pra eu não sair da loja. Isso, aí tá bom. Pantacur e ciganinha. Maravilhosa. Olha isso, gente. Olha isso, gente. Olha a família. Feças casadas. Tem vestido, tem shortinho. Um pouquinho mais pra trás, por favor. Ó, vestido. Com botãozinho, manga bufante. Tá. Shortinho, com babadinha em cima. Nossa, olha esses shorts. Gente, que lindo. Que lindo. Combina com essa blusinha. Aham. Essa é a parte da frente? É as costas. Essas costas e essa é a parte da frente. Tá. Aí vem uma calça também, maravilhosa. A sainha, que combina com a regata e a calça. Aí formam um conjunto. E olha os detalhes da calça, gente. Olha o detalhe, linda. Olha o detalhe, linda. Tá tudo muito maravilhoso aqui. Você pode colocar também com essa batinha, que ela é toda bordadinha. A batinha bordada, que vai ter de outras cores que eu tô vendo ali, né? Essa é a cor que tem ela na base. Isso. Isso, olha as batas, gente. Gente, que linda. Essas vão até o GG? Essa vai até o G. Que é 44? Isso. Tem ela na Lisa também. Ah, tem Lisa. Vamos ver a Lisa. A Lisa também super chique. Tá incrível. A Lisa vai até o GG. E esse é o cabulinho do GG. Ah, é? Tá. Gente, como vocês viram, peças maravilhosas. Moda boutique. Já tendência 2020. E eu vou finalizar o vídeo agora, mostrando esses manequins maravilhosos, tá? Já subi uns looks aí, pra vocês verem como fica no corpo, as peças. E é isso. Beijos. Até o próximo. Tchau. Tchau.